Nesta edição, 47 empresas irão participar disputando 44 modalidades, que incluem natação, vôlei, handball, futsal, sinuca, ciclismo, judô e truco. Esta aqui é uma das maiores atividades esportivas do Sul e Sudoeste Mineiro, com mais de 4 mil trabalhadores envolvidos nessa competição. E a partir de hoje estamos aí já dando esse pontapé inicial para iniciarmos com o pé direito a 37ª Olimpíada dos Trabalhadores. A abertura oficial será no dia 1º de maio, dia do trabalhador, às 9 horas da manhã, no estádio municipal Ronaldo Junqueira, com desfile das delinhações, corrida e partida de futebol. Militares do Corpo de Bombeiros irão participar de modalidades como natação e tiro ao alvo. Corrida rústica, afetismo, xadrez, além de outras modalidades. A inscrição foi feita para todos os militares da companhia. E, posteriormente, vamos verificar os militares que irão, na verdade, competir dentro dessas competições, dessas modalidades. O grupo C-Off de Comunicação também vai participar com toda a equipe. No ano passado, o grupo conquistou medalha de prata na categoria do atletismo e judô. O clima está muito bom. Entre a equipe, todo mundo unido, concentrado, confiante, numa boa colocação este ano da TV, em todas as modalidades. A gente vai vir disputando 10 modalidades e a equipe está unida, procurando os melhores modos de conquistar uma boa pontuação. A equipe da Corpo Ossos, este ano, sairá com um número maior de atletas mulheres. A gente tem mais modalidade feminina do que masculina, então a gente está investindo mais na mulherada aí, treinando. Estamos com a expectativa boa de fazer uma boa participação, de ganhar algumas modalidades.